A crise econômica que está obrigando os comerciantes a serem criativos para continuar vendendo trouxe de volta uma prática antiga, o fiado. É isso mesmo, tem muita gente vendendo, mas deixando a dívida anotada ali no caderninho para receber depois. Tudo na base da confiança. É tudo na base da confiança. Roselaine está quase todo final de semana de look novo, santo caderninho. Hoje em dia, com a crise que a gente está passando, não dá para ficar gastando no cartão, cheque. E é bom a gente ter essa possibilidade de estar comprando e marcando. Tudo na base da confiança. Tudo na base da confiança. Nos últimos 10 anos, o número de compras feitas com o cartão de crédito aumentou e muito. Mas a crise econômica tornou inviável o uso do dinheiro de plástico. E é aí que o caderno de fiado voltou com tudo. Elaine chega a vender mais de 6 mil reais por mês, só no fiado. Para superar essa crise, a cadernetinha, como antigamente todo mundo usava, a gente teve que voltar, né? Em tempos onde o comércio virtual está ao alcance de um clique, a prática de marcar no caderninho se transforma em um diferencial para os comércios de bairro, que devido à proximidade com o cliente, conseguem vender e ainda lucrar como fiado. A maioria das pessoas que vivem nessas regiões são salariados, vão receber o salário só no final do mês ou no início do mês. E quando eles recebem, já vão lá e já quitam. Do lado do consumidor, ele sempre vai ter aquilo que precisa, né? Então ele vai, marca e tal e tem aquilo que precisa. Uma outra coisa boa é que às vezes ele passa um, dois meses e ele continua com crédito ali, né? Isso daí é bom. Agora, para o lado do dono do estabelecimento comercial, é que ele também vai ter aquela pessoa que vai consumir. Fidelizar o cliente. Está aí o segredo de quem vende fiado. O cliente acaba sendo fiel, porque ele sabe que ele vindo aqui, eu vou estar sempre vendendo, ele vai estar sempre pagando, e ele acaba sendo o meu cliente fiel. Para sempre. Para sempre, com certeza.